Olá, Luibiners! No vídeo de hoje vamos fazer um tour por todos os kits de presentes aqui da nossa loja física. Se você quer de Campos dos Goitacazes, não perca a oportunidade de conhecer os nossos kits presencialmente. E se você não é de Campos, a gente envia para todo o Brasil. A gente tem muitos produtos lindos de papelaria. Esses aqui são exclusivos da loja física, mas fica como inspiração para você que quer garantir um presente ou seu próprio presente em nosso site. Então, vamos lá? Explicando melhor como funciona, a gente faz esses kits aqui para você que está com pressa. Por exemplo, seu pai está com pressa, sua mãe. Então, eles já estão combinando, já estão prontinhos. É só você escolher a combinação perfeita que combina com a pessoa que você quer presentear. Vamos começar com essa cesta aqui. A gente faz três, né? Que é o espaço que a gente tem. Mas, vendeu esses kits aqui, a gente vai repondo e fazendo mais. Então, aqui, ó, sempre está cheio, cheio de opções. E os preços, pessoal? Os preços são sortidos. Olha só, tem de R$ 23,90, tem de R$ 21,90, esse daqui de R$ 29,90, R$ 34,90. Olha só que gracinha, vem até com cadernetinha esse daqui. Olha só, vem com cadernetinha também. Os preços, gente, são sortidos. Esse daqui é uma agenda do Harry Potter. Vem caneta, lápis, borracha, né? O lápis com borracha. Apontador. Esse kit aqui, maravilhoso, de escritório. Kit do Stitch. Outra coisa, se você não é de campus e viu um kit no nosso vídeo, é só você tirar print. Ó, tirou print e manda no nosso WhatsApp, que a gente pode fazer a cotação do frete dele também. Ele só não está vendendo no site, mas se você gostou, tirou print. Gente, já viu o preço aqui? É só você enviar um WhatsApp para a gente fazer a cotação do frete. Muito prático também. Ou mais de um que você gostou para presentear. Se quiser melhor ainda, a gente envia a bolsa de presente da loja para você colocar o presente já. Então, é só você entregar o presente para a pessoa, porque já vai até com a embalagem de presente. Olha só, esse daqui, que legal. Tem esse daqui das princesas, que vem uma maletinha de pintura. Vem mais itens aqui. Tem o do Naruto. Esse ficou maravilhoso. Tudo simplesmente combinando. Tem até caneta giratória do Sasuke. Lápis do Naruto. Esse daqui é o famoso kit pintura. Vem lápis de cor em tons pastel. E drocou canetinha. Tem kit de bloquinho que já vem com tinta e pincel. E atrás, um caderno de desenho. Kit doguinho. Esse daqui é o kit neon. Ele vem em post-it transparente. Lápis rainbow, que escreve colorido neon. E um marca-texto neon retrátil. Kit kuromi. Esse caderninho é um caderninho de adesivos. Sucesso aqui. Borracha, molenguinha, que parece um lápis. Marca-texto. Esse kit está lindo. Quem gosta da kuromi. Kit azulzinho. Mais kit princesas. Vem livro de adesivo. Das princesas. Kit com lapiseira. Borracha. Kit da Minnie. Esse kit aqui da Minnie também, que vem com estojo. Depois vou até arrumar ele, que é o estojo meio que caiu. Até o estojo combina com o kit. Esse daqui, com coleção Aprender, é incrível. Dos Guardiões da Galáxia. Vem mais itens. Tem mais kit do Stitch pra você que é fã. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha só esse. Tudo super combinando com o caderno. Tudo nos tons do caderno. Kit gatinho. Kit gatinho. Desculpa aí. Olha esse. Que caderneta linda. Esse daqui também é um kit gatinho com caderneta. Esse aqui só vem a lapiseira e a borracha. Esse é muito legal. Vou até botar aqui pra vocês verem. Esse aqui vem um unicórnio de Squish. Olha esse. Olha esse. Que gracinha. Tudo bem rosinha. Esse daqui é pra quem gosta de verde água. Vai tirando print aí se você gostou. Manda no nosso WhatsApp se você quer adquirir. Esse daqui azulzinho com um diário com senha. A senha é essa daqui mesmo, gente. Se você não quer que ninguém saiba, só tira o adesivo. Mas a senha não troca. Muita gente pergunta. Depois eu vou arrumar aqui que acabou ficando tortinho as coisas. Mas na hora de embalar a gente ajeita. Olha que lindo. Caderninho. Cadernão, na verdade, né? Tem esse aqui de pintura. Mais de pintura. E por último, kit Sonic. Vem um caderno de uma matéria do Sonic. Esse aqui é o lançamento nosso que a gente fez. Que vai nessa embalagenzinha. E vai vários itens aqui. Aí tem essa embalagem fofinha que já é próprio para o aniversário. Tem esse daqui que é uma mochilinha. Olha só que legal. E esse aqui também que é outra mochilinha. Lindo, né? Para presentear. E o vídeo de hoje foi rápido para mostrar para vocês os nossos kits. Como falei, se você não é de campus, é só mandar um WhatsApp com o print do kit que você gostou. Que a gente simula, né? Faz a simulação do frete para você. Se você é de campus, venha visitar a nossa loja física. Pode comprar também por WhatsApp. A gente entrega. Entregamos em todo o Brasil. Inclusive na sua cidade. Através de correio. Transportadora já de log. Enfim. Fazemos envios para todos no Brasil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar o like aí. Se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. E é isso, pessoal.